galera oferta da semana tirar a máscara aqui para poder falar legal para vocês super oferta da semana vou começar com um produto muito legal que o pessoal está usando muito óculos para andar de bicicleta serve para pescaria também tem essa proteção de lado aqui claríssimo cara não é polarizado repetindo mais uma vez não é polarizado mas muito bom para pesca esse aqui é show bastante claro a partir de 36 reais olha que modelinho legal aqui também ó bem clarinho para você que gosta de praticar né o esporte gosta da pesca super legal cara mostrar outro modelinho aqui chegou também ó esse aqui escuro o pessoal que gosta de andar de bicicleta tá usando demais chegaram vários acessórios galera galera cheguei vem cá vim cá vim cá vou mostrar aqui para o pessoal e agora vários acessórios a bicicleta né aí a partir de 28 reais aquelas luzinhas tem farol com buzina tem uma infinidade lanterna para botar no guidom tem o suporte né nas lanternas para botar no guidom várias novidades galera uma outra grande novidade chegou aqui no comercial perpara isca ceva chegou milho de goiaba milho de missou milho de queijo cara chegou a infinidade de risco olha as massas legal cara tubete de massa olha aí mel com banana e amendoim acerola sangue goiaba aposta que o piapara fez porque a seca ceva ela sempre tem responsabilidade nas coisas que ela faz a gente já pesca muito há muito tempo com a tripa dela o milho essa temporada se sobressaiu tem ele aqui ó de 400 gramas vale muito a pena tem ele super selecionado e tem ele com sabores né super vida para vocês galera material da marulha que chegou muito bacana varas para carretilha com emenda e sem emenda rosa né rosas né pessoal que quer dar um presente para namorada para mãe tá aí tem para molinete e tem para carretilha com cabo bipartido já modelo novo né pessoal que é antenado é uma vara de ação ela não é muito rápida também não é comenta uma vara na oferta da semana 89 reais tem a vara carina né todo mundo conhece que é um pouquinho mais barato aí tá na faixa de 58 reais é rosa também grande novidade aqui no comercial piapara chegaram várias varas viu várias varas diferentes vão pegar uma vara aqui que eu achei super interessante cara deixa eu ver se eu acho ela aqui ó achei olha essa vara arsenal essa aqui é de dois metros e ela tem um preço super campeão cara olha aí a ação dessa vara aí quem gosta de pescar no paranazão no pardo super preço super preço essa vara cara 100 e 149 reais é arsenal da maruri olha aí mais uma vez ó a ação dessa vara que legal massa hein cara chegaram várias varas aqui né vários equipamentos de pesca da maruri uma outra que eu queria destacar bem legal aqui ó a rajime ela é assinada pelo nelson na camura cara essa 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 vara ó vai na camura uma vara sensacional para rodadinha com água mais brava olha aí essa aqui um metro e 30 mais ou menos sensacional para rodadinha qualidade marura e assinada pelo nelson na camura nelson na camura pressão campeão cento cento e dezenove reais na dada a dada uma vara bem barata porque ela é né e vamos ter ela é um pouco maior também viu um metro e quarenta um metro e quarenta também assinado a rajime do nelson na camura ó nelson na camura sei novidades aqui outra vara também assinada pelo nelson na camura camura é a midgard a midgard a midgard prato com naré é uma pena cara olha o acabamento olha o rio city dessa vara olha o rio city que maravilha que show ó uma pena uma pena super legal super vara essa aqui vai ter de seis pés né a vara bem legal a vara de seis pés ó bem legal para arremesso é a midgas da nossa amiga maruri vem cá vem cá vem cá super novidades chegou com um preço campeão aqui os crocs né o que tchus por apenas vou falar baixinho 65 reais a oferta da semana todos os tamanhos tá galera vale a pena e aí ó ó já teve aumento mas ainda vão continuar tem duas peças de resto tá churrasqueira elisa ela tá por apenas 169 reais teve aumento mas nós vamos manter esse valor a galerinha que se liga muito nesse calorão o que tá fazendo ele tomar um tererê chegaram as ervas tererê todos os sabores a black menta é campeã a minha bomba estragou tá ruim chegou as bombas chegou os copos de tererê uma diversidade de produtos não esquecendo que temos os repelentes e se vai levar seu menino para pescar tem o protetor solar kids aqui aqui também viu vamos lá gente continuamos com a super promoção de guarda-sol e falando em todos os tipos de guarda-sol aquele que viram o pescoço também ele está apenas por 39 reais vou mostrar que tem algumas pessoas que às vezes não conhecem esse guarda-sol mostrar como é que ele funciona aquele ali que nós abrimos é o normal e este aqui ó é o que dobra o pescoço o sol vai mudar de posição e às vezes seu suporte ele não ele não faz essa função ó ele dobra o pescoço assim tá entendido isso aí galera oferta da semana volta na outra semana se deus quiser valeu galera galera cara 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 cara